José Carlos Batista é o instrutor que nos recebeu na sala de tiro. O professor tem 30 anos de experiência, é credenciado na Polícia Federal e do Exército Brasileiro. O professor José Carlos vai mostrar pra gente aqui e apresentar as armas utilizadas pelos vigilantes. Apresenta pra gente, professor. Eu tô vendo aqui que isso aqui é uma pistola, isso aqui é um revólver normal. Ok, esse é um revólver usado muito na linha de segurança para instrução de tiro. É um modelo 82, 6 tiros, cano de 4 polegadas. É 32, 38. É um modelo calibre 38. 38? 38, que é usado. E essa daqui geralmente é a arma utilizada pelos vigilantes, né? Não só para o treinamento, como para o trabalho do modo geral. Então essa daqui é a arma também geralmente utilizada, que é uma pistola Taurus, né? Perfeito. 380. E ele tem capacidade para quantas municípios? Carregadores com 15 e um na cama.